Olá pessoal, mais um vídeo no meu canal! Meu nome é José Maria, sou especialista em colorimetria e em corte de cabelo feminino. É a primeira vez que você está aqui, então não esqueça de clicar aí no joinha, comentar aí embaixo e claro, se inscrever no canal. Espero que você goste desse conteúdo e terá muito mais. Comenta aí qual tipo de conteúdo você gostaria de assistir aqui nesse canal. E muita gente tem me pedido como fazer degrafilado. E o degrafilado, ele vai ser muito proporcional ao fator de tirar volume do cabelo, tá? É muito bacana isso, tá? Então observa bem que eu vou tirar o tamanho do cabelo dela, vai ser mais ou menos uns três dedos. Mas o principal é o volume, então eu vou usar uma tesoura navalha, observa aí. E vou trabalhar ela sempre nesse processo chanfrado mesmo, tá? Descendo sempre. Qual que é o objetivo desse corte? Como eu falei, tirar volume. Qual que é o principal defeito que muitos profissionais às vezes acabam fazendo? É usar a tesoura dentada nesse caso. Por quê? O cabelo fica muito marcado e você não consegue retirar a marcação. E aí eu quero até a sua opinião sobre isso. O que você acha? Você acha que você usaria a tesoura dentada nesse caso aí, nessa situação? Ou não? Ou você também tem medo de usar a tesoura dentada como muitos profissionais têm? Outra pergunta que eu quero fazer. Você sabe qual a diferença entre uma tesoura navalha ou uma tesoura laser? É pessoal, por que eu pergunto sobre isso? Porque às vezes, quando você vai fazer um corte como esse, ainda mais usando o degrafilado como referência, tá vendo que eu faço bem rápido, em alguns momentos eu vou fazer bem devagar para você ver. Muitos me perguntam, professor, mas qual é a diferença entre uma tesoura navalha e uma tesoura fio laser? Então, é muito importante por quê? A tesoura fio laser, ela tem bastante dentinhos nela e ela tem uma serrilha, que dá mais precisão ao corte de cabelo. Então, por isso, quando você vai fazer repicado, quando você vai fazer navalhado, quando você vai fazer o degrafilado, é necessário que você use a tesoura fio navalha, porque ela não tem esses dentinhos, então ela não dá essa precisão necessária do corte fio reto, tá? Observe que eu estou repicando o cabelo dela, então, para repicar, eu vou usar a tesoura fio navalha. Se fosse um corte reto, inclusive esse corte de cabelo, eu vou deixar ele com a base reta, mas, como eu falei desde o início, a intenção é ter um cabelo sem volume, tá? O cabelo dela é bem volumoso, então a intenção é deixar ele sem volume. Lembrando, mais uma vez, que eu falei, esse cabelo, sim, eu vou tirar mais ou menos uns dois, três dedos nele, tá? E uma coisa que eu quero que você observe é que a divisão, a primeira divisão, foi uma divisão bem simples, orelha a orelha e ao meio. E agora, as próximas divisões que eu estou fazendo são todas elas nas linhas horizontais, no couro cabeludo, como você está vendo aí. E, mais uma vez, eu preciso chamar a sua atenção a respeito do cabelo estar bem molhado, tá? Se, por acaso, o cabelo está muito poroso, ressecado e ele seca rápido a água que está nele, é necessário você ter ao seu lado um borrifador para que você fique molhando ele, tá? Vocês estão vendo eu fazendo dessa forma? E, provavelmente, vocês devem estar perguntando. O ângulo do corte influencia na hora de cortar? Nesse caso, não influencia, porque vocês estão vendo que eu estou trabalhando ele levemente elevado, mas, ao mesmo tempo, eu já trago ele para o ângulo zero, né? Isso é muito importante. E lembrando sobre essa questão de detalhes, relação a ângulo, linhas, formato, tudo que vocês possam imaginar, nós temos no nosso curso, tá? Meu curso lá no Hotmart completo para vocês, tá bom? Então, se você ainda não é meu aluno, o meu curso é perpétuo, então dá para você entrar em qualquer momento e estudar na hora que você quiser. Acesso a um ano e também consultoria comigo ao vivo. Vale a pena, hein? Não perca essa oportunidade. Se um dia você sonhou, desejou ou quis se especializar em corte feminino e se identifica muito comigo como sendo seu professor, eu vou deixar o link aqui na descrição. A descrição fica entre os seus comentários e o título do vídeo, tá? E aí vai direto para a plataforma, tá bom? De onde você está me assistindo? Qual é a tua cidade, seu estado? Coloca para mim nos comentários aí. Eu gostaria de saber de onde é que você está me assistindo, até onde esse vídeo está chegando, legal? Pessoal, vocês estão vendo que eu estou fazendo a divisão desse cabelo com o dedo mindinho, né? Mas a precisão lá no couro cabeludo fica bem certinho, observa. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês, porque muitos de vocês precisam aprender a trabalhar com o pente de cabo, como eu acabei de mostrar aí. Então, eu fiz questão de detalhar para vocês a questão de usar o pente de cabo. Pode ser cabo de ferro, pode ser de plástico, pode ser de carbono, o que você tem aí, mas tem que ser aquele pente que tem o cabo, né? Porque aí a precisão da linha fica mais perfeita. Então, se em algum momento você ver eu trabalhando, usando o dedo mindinho para fazer a divisão no couro cabeludo, e quiser tentar, ok. Mas no início você vai ter um pouco de dificuldade a dividir o cabelo assim. Então, se você está iniciando, ou se você ainda tem dificuldade, sugiro que você use o auxílio do pente de cabo, tá? Qual é o tipo de corte que você tem dificuldade de cortar e você gostaria de ver aqui no meu canal? É uma das coisas que você poderia também comentar aí e dizer, professor, traga para nós tal tipo de corte, e aí eu vou estar providenciando na medida do possível aí, trazer para o canal para vocês, tá bom? Observa que as linhas do corte estão retas, mesmo eu repicando. Observa também que as mechas superiores estão sendo milimetricamente maior do que as mechas anteriores, tá? Então, é muito importante que você fique atento a esse detalhe. As mechas que eu vou cortar tem que ficar maior do que as que eu já cortei milimetricamente. E é provável que você está perguntando, mas por que essas mechas estão totalmente irregular? Agora venho repicando para deixar elas regulares, ou seja, vou trabalhar elas fazendo com que elas tenham a precisão necessária que eu preciso para deixar a base reta, tá? Você arriscaria no nome desse corte? Seria um chanel de bico? Claro que não, né? Seria um chanel? Seria um long bob? Qual é o nome desse corte que você daria aí? Agora vamos para a lateral. A lateral, mais uma vez, lembrando que eu também preciso deixar sempre molhada, assim como foi na parte de trás. E lembrando também que a lateral direita precisa estar exatamente igual à lateral esquerda, tá? Então, fique atento aos detalhes aí. Quando eu vou trabalhar chanel de bico, ou quero deixar essa parte frontal maior, eu elevo meus painéis para trás, criando linhas diagonal. Como eu quero esse cabelo fio reto, então eu estou trabalhando ele no processo de cortar a base linha horizontal. E só elevo na diagonal para retirar o volume. Tá gostando dos conteúdos desse vídeo? Desse canal? Você indicaria esse canal para alguém? Se você acha que é legal indicar, compartilhar, Quero agradecer você por você estar multiplicando aí na vida de alguém e fazendo com que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá bom? Obrigado de verdade. E eu tenho certeza que você fazendo isso estará ajudando muitos outros profissionais que também precisam de conteúdos como esse. Por mais que você ache que esse vídeo está um pouquinho rápido, e caso você queira assistir ele mais devagar, aí no teu painel, do teu próprio celular, do teu notebook ou computador, tem uma opção de você tanto acelerar o vídeo quanto você deixar ele mais devagar. Tá? Então você pode usar essa ferramenta aí no vídeo, no canto superior teu, do lado direito, tem a opção de você deixar ele mais devagar, tá bom? Ou mais rápido, caso você queira assistir ele mais rápido, tá bom? Qual a importância mesmo de você aprender cortar cabelo, ter precisões em corte, e você entender realmente como fazer com cada painel? A primeira coisa importante que se trata é o fator de você ter mais credibilidade e poder fidelizar mais clientes, isso é muito importante. Uma vez que os trabalhos de corte de cabelo são os mais procurados no salão de beleza e são os que mais fidelizam a cliente. Já percebeu que a cliente ela vai no salão e ela corta o cabelo e assim que ela gosta do corte que o profissional fez, ela permite que o profissional faça coloração, descoloração e outros serviços como alisamento. Então, os cortes de cabelo são os que mais fidelizam as nossas clientes e automaticamente são os que mais também fazem com que inconscientemente elas tragam outras novas clientes para nós. Por isso que é importante você se especializar em corte de cabelo feminino. Muitas pessoas chegam até mim e falam professor, eu tenho medo de cortar corte curto, eu tenho insegurança nos cortes curtos, eu não aprendi muito sobre os curtos. E claro, não é só os curtos que tem esse desafio, né pessoal? Mas eu estou dando um exemplo que são os que batem recorde de comentários nas minhas redes sociais. Então, se você também é uma dessas pessoas e é claro que eu quero te conhecer muito, né? Saber quais são as suas dificuldades e eu quero te convidar para você conhecer a plataforma na Hotmart, tá? Mais uma vez lembrando que eu falei no início desse vídeo, o link para você ir direto lá para a plataforma está na descrição desse vídeo. E caso você queira me conhecer também, no final desse vídeo tem a minha outra rede social onde você pode estar falando comigo diretamente, mandando um direct para mim e você vai ver que eu vou estar respondendo você, tá? esse corte ele é totalmente degrafilado eu preciso reforçar o fator de que esse efeito degrafilado ele é especificamente para tirar volume e reforçando também a questão de que nós estamos trabalhando eu estou trabalhando com uma tesoura fio navalha essa forma de eu elevar a cabeça da minha cliente para o lado é justamente para que eu possa ter uma inclinação perfeita para que o cabelo dela tenha justamente um caimento também perfeito para que não fique com aquelas pontas indesejáveis caindo para trás ou para fora tá? Então se você quer um resultado onde o cabelo tenha mais um efeito de um acabamento perfeito em relação a isso sugiro que você use ao teu favor tá? A questão de você usar o ânimo da cabeça da cliente para o lado oposto que você está cortando estamos chegando no final desse vídeo vou mostrar para vocês agora o efeito de eu secando ele escovando estou usando uma escova média e lembrando que eu estou trabalhando ela mais para deixar o cabelo reto mesmo para você ver o resultado dele fio reto esse cabelo eu fiz um realiamento capilar da nossa linha a marca fixa lisa que é o nosso alisamento com a minha assinatura então além do cabelo sem volume ele automaticamente ficou liso perfeito com brilho maravilhoso como vocês estão vendo aí gente mais uma vez muito obrigado espero que vocês tenham gostado desse vídeo quero que vocês continuem aqui assistindo até o final e eu quero sim ler o seu comentário aqui embaixo e na medida do possível eu estarei respondendo você comenta aí o que você mais achou nesse vídeo o que você mais gostou nesse vídeo qual a parte mais interessante que você achou que te chamou a atenção nele foi a hora que eu comecei a degrafilar ou agora que eu estou escovando ele ou tem outro ponto que você achou importante que te ajudou aí no teu crescimento profissional essa moça gente modelo tem uma franja curta já certo e eu não quis trabalhar a franja dela justamente porque nós fizemos um alisamento e a intenção dela era manter essa franja desse tamanho então no máximo que você pode fazer quando a cliente já chega com a franja é retirar volume dela então nesse caso eu preferi não fazer a retirada do volume até porque o caimento da franja já estava perfeita era mais a questão de ela estar com dificuldade de cuidar dele no dia a dia porque as pontas estavam totalmente volumosas e aí você se interessou em me conhecer melhor falar comigo também no direct aqui embaixo está aí a minha outra rede social que eu uso bastante quero te ver lá também você pode ir lá me seguir e não se esqueça se você ainda não é inscrito no canal não perca a oportunidade de inscrever aqui clicar no sininho aí para que você receba as notificações do youtube mas para você receber realmente as notificações é necessário que você clique em todos tá após clicar no sininho clica em todos e faça a sua inscrição é gratuitamente tá gente não tem custo nenhum agora eu quero que você deixe a sua opinião sobre esse vídeo sobre esse corte o que você achou o que você faria diferente nesse corte você mudaria alguma coisa você deixaria ele mais curto ou está perfeito lembrando que o acabamento é com vocês é importante vocês ficarem atentos a todos os detalhes do acabamento do corte de cabelo feminino tá então é isso aí pessoal um beijo a parte do seu abenço de vocês ricamente até o próximo vídeo tchau pessoal fui tchau